A capoeira está sempre resistindo, mais uma vez a capoeira resiste, existe a pandemia, a nova famosa está aqui no Rio, e sempre a gente ressignificando os valores, as amizades, é muito gostoso a gente estar assim, furando fora do cercadinho, a capoeira, a velha parte, a velha parte... A gente se vê o texto, nós já estão aqui... Eu aqui? Uau, aliado! E aí, seu Marão? Coelho, o México querendo que a gente saia suja o melhor, Obrigado. 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 O peixe, como eu já falei no início, né, eu acho que com mais 40 anos que a gente está nessa luta, eu estou com 52 anos de capoeiro, e em 1979 eu fundi minha academia, no terreiro, onde o peixado foi calado, foi o peixe, foi o bom dia, enfim, passou muita gente por lá. Hoje, para mim, está sendo um especial, e ele já é mestre, né, já é mestre, simplesmente a confirmação que eu tenho por ele e pelos outros que receberam aí também a graduação, parabéns, né, e vocês são merecedores, vocês são o futuro, né, eu acho que ele está comentando e deixando por aí. Amanhã, ó, hoje, inclusive, eu vim hoje aqui com peixe, né, aí para mim está sendo um presente, que é meu aniversário, então isso aqui está sendo um presente. Eu quero dar um presente da capoeira de vocês, do peixe, da família, da comunidade de capoeira, tá bom? Não, 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 não adoro aí, que eu vou tentar, tentar. Muito bem. Aplausos Aplausos E mandou eu vir aqui Trazer um pouco de alegria Dar um pouco de esperança Para essa humanidade tão sofrida Cada dia que se faça Não há mais desistimento Os sofridos estão chegando Vocês Todos vocês Estão me ouvindo Estão me ouvindo De qualquer tentação De qualquer aborrecimento Ou de coisa semelhante Porque Deus está presente Ele é a luz É a vida É a verdade Deus é a luz Fluminai nossos caminhos Ele é amor Que alegra os corações Ele é a vida Eu sou a paz De voção Eu preciso Camaragem Viva meu Deus Viva meu Deus Camaragem Viva meu texto E ei, viva meu mestre, camarada E ei, quem me ensinou, camarada E ei, a capoeira, camarada É bonito demais Meu mestre de gaia é bom É bonito demais Meu mestre de gaia é bom 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 Ah, eu quero te jogar Eu quero te jogar Eu quero te jogar Graças a Deus, eu apenas estou aí, só confirmando mesmo, o trabalho que ele vem fazendo, e eu sou muito feliz das pessoas que estão seguindo também, tem ministros antigos lá que estão seguindo eles, eles que eu conheci há muito tempo, estou querendo enviar com alguns aí, eu vi que já fui vendo, já encontrei muita gente assim, sem rumo, e hoje tem um rumo, né? Então, valorize independente de onde vocês estão, valorize o mestre, como ele sempre valorizou, sempre onde ele andou, fui padrinho dele nos eventos que ele fez, me convidou sempre, e sempre respeito aos mais velhos, está aí, a galera da praça, a galera de Brasília, é meu orgulho, é meu presente, muito obrigado. Agradecer a ele o convite, como o mestre falou, só atualizando mesmo a graduação dele de mestre, que sempre já foi mestre, muito bom, e é isso aí, amém? Vamos juntos. Bom, galera, eu não vou falar muito, porque o Eberson é um camarada aí, que a gente sabe, começou a Capoeira, o mestre Cal fez a parte, vamos dizer, mais importante, né? Que é ensinar os primeiros passos, chegar num tempo de formação, fazer com que a pessoa fedisse na Capoeira, né? Então, eu acho que o mestre Cal fez essa parte mais importante, então eu também saí formado aqui de São Paulo para buscar a minha continuidade na Capoeira, encontrei no caminho o Eberson, né? O camarada que a gente conviveu, convive muito junto, e que vai além da própria Capoeira, né? Que a Capoeira nos uniu e a gente vai continuar a Capoeira até o final, mas o que precisar, a gente está sempre junto, entendeu? Então, agradecer, maior honra estar aqui com o mestre Cal, né? Dar os parabéns ao senhor mestre Cal, que fez esse trabalho, fez mais uma pessoa. Fez mais uma pessoa, mas um ser humano acreditar nessa Capoeira aí, que tem muito para ensinar para a gente, a gente vai morrer e não vai aprender tudo que tem, ou quase nada, até, mas, enfim, é isso. Então, Juliana, a Guda, né? Que eu vi pequenininha, como é, que o filho dele está nos Estados Unidos também, hoje é lutador, profissional. Isso eu acho legal, né? A gente ter essa convivência, né? Que a Capoeira é uma família e vai se estendendo e vice-versa, né? A família vem com a Capoeira e é isso. Então, velhos, parabéns aí, boa satisfação ter você aqui, né? Com a gente e dizer mais uma vez para todo público, para toda a Capoeiragem aí, o mundo da Capoeira, que a gente tem plena consciência e cada vez mais que nós somos um grão de areia no meio do deserto, né? Vou falar assim, em relação ao trabalho que a gente está desenvolvendo, as ideias, a proposta, o conhecimento que a gente tem. Então, a gente sabe que a gente tem consciência que a gente é o grão de areia no meio desse deserto, ali no mundo da Capoeira. E a felicidade hoje minha é essa daí de ver toda essa Capoeira aí reunida, né? E poder festivar a gente, né? Família e todo mundo. Valeu, Edson. Só eu comigo mesmo, sou meu próprio entendido, na capoeira do pensamento, Só eu que posso decidir, só eu posso decidir, o que levar no coração. Deus me proteja de mim mesmo, sou meu próprio entendido, na capoeira do pensamento, Deus me proteja de mim mesmo, sou da minha avocância, de todo meu orgulho, sou da minha dança. Deus me proteja de viver, de toda a minha soberba, de toda a minha liberta, de toda a minha grandeza. Deus me proteja de viver, de toda a minha maldade, de toda a minha raiva, de toda a minha valida. Só eu posso me vencer, só eu posso me enganar, só eu posso me perder, mas só eu posso me encontrar. Viva meu mestre, camarada, vem me ensinar, camarada, vem a madeira, vem a madeira, vem a madeira, vem a madeira. E a vida inteira, e a vida inteira, camarada E salve seu caral, e salve seu caral, camarada E veste vestido, e veste vestido, camarada Essa é a hora, essa é a hora, essa é o legado, sua trajetória Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora A preto de mão, e vindo de bola Essa é a hora, essa é a hora Pela que me proviso, que essa é a hora Essa é a hora, essa é a hora Essa é o legado, sua trajetória Essa é a hora, essa é a hora Com seus esquios, com sua glória Essa é a hora, essa é a hora Esse é seu livro, é sua história Essa é a hora, essa é a hora Essa é a hora, essa é a hora Essa é a hora, essa é a hora É todo o seu ligado com a sua história Essa é a honra, essa é a honra Ei, seu pesquinho, a sua glória Essa é a honra, essa é a honra Ei, esse é seu livro, é sua história Essa é a honra, essa é a honra É um aperto de mãos, mãos de história Essa é a honra, essa é a honra Eu vou na chamada, chamada que eu vou Essa é a honra, essa é a honra Essa é a honra, essa é a honra Esse é a honra, esse é a honra Esse é seu momento, é sua história Essa é a honra, essa é a honra Essa é a honra, essa é a honra Essa é a honra, essa é a honra Neste é a hora, neste é a hora É a hora, neste é a hora É... Neste fechado Neste fechado Neste morre rio E Neste sarará Neste morre rio Neste morre rio E Neste sarará Neste morre rio 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 Pé de espundo Caia Grande Aloeira Menina Gerais Eita, é um bairro. É um bairro. Eita, 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 é um bairro. 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 Agradecer o mestre por esse momento. Eu acho que ele foi um cara forte pra caramba pra fazer o que fez. É, me resgatou Tudo um momento difícil Pra caralho da minha vida Peço, obrigado O Pica-Pau foi um grande amigo meu De várias e várias gatos É, um fofo, um grande cara, um grande amigo Quando passaram a corda O Pica-Pau era cantar uma música E na época Ele fez fortalecer muita coisa Gente, obrigado Pela emoção O Pica-Pau é bom demais O Pica-Pau é bom demais É muito bom É bom demais O Pica-Pau é bom demais Mas antes de ouvir o mundo Isso é Pau é bom O Pica-Pau A chegada do outro A validade é a traição Viva meu Deus 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 Música 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 Música